E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de Warhammer 40k Demon Hunter. Vambora, mano. Lembrando, no vídeo passado a gente descobriu que tem umas infestações rolando aqui nesse setor aqui e a gente vai viajar até aqui pra verificar o que tá rolando aqui, né? Ué, ou é pra viajar pra cá? Ah, tá. Deixa eu vir pra esse planeta. Deixa eu vir pra esse planeta aqui que é mais perto. Ah, não tem como. Não tem como. Vamos examinar. De aqui, você pode ver alguns detalhes pra essa missão, incluindo os recursos que a armadura de Titan vai fazer disponível para nós se for sucesso. Tá, deixa eu ver uma parada rapidão. Parece que o jogo não salvou quando eu fechei ele. Ah, parece que o jogo não salvou. Só ficou o autosave. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lá. Aqui eu posso ver recompensas. Grimório, que eu vou receber um recurso. O nível de perigo é baixo. Reforço os inimigos 2. Cara, vamos fazer. Vamos fazer essa missão aqui. Vai levar 10 dias pra chegar lá. Let's go, man. Lembrando que eu tô gravando diretão, tá? Então eu não vou poder agradecer a vocês que estão dando like aí. Olha, câmera de aprimoramento. Vamos dar uma olhada. Estado da nave. A gente tem que aprimorar outra coisa agora. Vamos aprimorar isso aqui. Isso aqui vai aumentar o tanto de gente que a gente pode levar numa batalha. Vambora. Vambora. Sim, bora viajar. Aê, chegamos. Nossa, mano. Corrupção da proliferação nível 1. Beleza. Tá tranquilo, tá nível 1. Acho que a gente pode começar a missão já, não é? Vamos lá. Sem perder muito tempo. Ah, nosso soldado tá ferido, mano. Vamos dar uma olhada nos índices do personagem aqui. Voltar a titã? Como assim? Ah, não. Não, 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 não. Cara, acho que eu vou assim mesmo, sinceramente. Não tem ponto pra colocar. Não tem o que colocar aqui. Vamos só começar. Eu pensei que esse cara aqui tivesse ferido não pudesse ser levado na missão. Mas ele pode ser levado mesmo assim. Vambora. Ele só tem menos ponto, menos vida do que os outros, aparentemente. Vambora. Quem estiver assistindo aí, galera, já deixa aquele likezão aí e comenta, mano. Lembrando, eu tô postando vídeos às 10 da manhã, meio-dia e 2 da tarde. Eu provavelmente vou lançar só dois desse jogo aqui por dia. E talvez algum, algum, alguma outra coisa, algum outro jogo às 2 da tarde. Vambora, mano. As distúrbancas psíquicas aqui echoam aquelas que eu encontrei no Koromar. As cidades de vida são abandonadas, mas há vida debaixo. Brasileiros, procurem qualquer corrupção e pergunte-o. Nossa, mano. Vambora. Eu dei uma mexida nos graphics do jogo. Isso não será feito. Muitos podem envidarem o nosso reino. Hum, tem inimigo pra cá. Fiz o jogo rodar melhorzinho do que ele tava rodando antes. Azor. Cara, eu vou subir aqui, mano. Com esse maluco aqui. Eu estou com você. Ah, olha só. Dá visão aqui. Vou vir pra cá pra frente. Com eu, meus irmãos. Por enquanto não tem inimigo. Vamos mover o médico pra cá? Vamos embora, mano. Por enquanto. Ah, eu amo isso. Lembrando que se a gente demorar muito tempo a fazer as missões, a corrupção vai aumentando. Vai ter uma hora que os inimigos vão receber reforços. Reserva-nos! Tá bom, é o seguinte. Vou jogar uma granada ali, mano. Deixar de ser um otário. Ó, isso é muito massa, mano. A granada não só tirou o cover deles, como moveu... Moveu pra longe. Dá pra destruir a estátua? Dá pra destruir a estátua. E se eu andar? Eu tenho dois PA. Tá, eu vou fazer o seguinte aqui, galera. Tomara que eu não morra no processo. Vamos andar pra cá. Vamos mirar aqui e vamos explodir isso daqui neles. Nossa, cara. Que foda, velho. Taquei fogo em todo mundo, velho. Tá, eu posso finalizar geral com uma granada. Que é o que eu vou fazer. Aê, ficou faltando um. Mas ele foi um dos escolhidos. Ficou faltando um ali. Vamos se mover pra cá? Pra flanquear eles, mano. Tem muito o que fazer aqui. Eu queria ir pra cima com esse personagem aqui, mas ele não vai chegar lá, não. Acabou o turno. Aaaaaaah! Beleza, tá flanqueando a gente. Nossa, bomba relógio. Ah, tá. Beleza. Vou derrubar aquela estátua deles. Tá morreu, otária. Você vai morrer Nossa senhora Tá, seguinte Eu tô suprimido Eu vou derrubar a estátua Na direção dos caras ali Tá, eu preciso sair daqui agora Não posso ficar aqui não Tá, e se eu teleportar pra cá Eu vou continuar suprimido Não, eu não vou continuar não Aê Saiu a supressão dele, mano Toma E morreu E morreu Azzord E aí, senhor Otário Outra batalha acaba de curar Encontre-me Ele me desculpa Gratitude Boa, estamos curados Vamos lá, irmãos Eu estou tranquilão A gente tem que entrar aqui, né? Hum, querido. Eu sou eu, meus irmãos. As suas ordens? Eu estou aqui para enviar. Sim, senhor. Beleza, 60% dessa tal corrupção aí. Onde é que eu vou aqui? Vamos para cá. Ainda bem que eu saí dali, né? A bomba que o cara jogou, ela ia... Cara... E os inimigos vão receber reforços daqui a pouco. Melhor eu avançar e descobrir onde é que eles estão. Minha pedra é a sua. No caminho. O inimigo está perto. As armas estão prontas. Beleza. Acho que é melhor a gente começar esse combate... Talvez antes dos inimigos... Será que não? Talvez seja melhor a gente... Esperar os inimigos aparecerem do que iniciar um combate logo agora. Acho que talvez seja melhor esperar. Para os reforços dos inimigos virem para a gente ir. Eu estou com você. Não lutar contra todo mundo ao mesmo tempo. Cadê todo mundo? Estão prontos. No meu caminho. Vai na frente. Vai na frente. Ainda. Eles estão vindo na nossa direção. Nossa. Áreas... Ah, tá. Beleza. Então os inimigos não receberam reforços. Quer dizer, eles receberam reforços, mas não do jeito que a gente pensa. Eu queria destruir um pilar aqui, né? Mas vamos lá. E essa? Espera. Como que eu atiro naquele pilar ali? Ah, eu não tenho range. Talvez daqui eu tenha range. Vamos para cá. Ah, daqui eu tenho range. Ou não tenho? Eu não tenho range daqui, mano. Ficanagem. Ah, vamos usar destruição psíquica aqui. Glória para Zephos! Beleza. Dei dano em área. Vou vir para cá agora. O negócio é flanquear os inimigos, mano. Tem muito paz aí. Tem muito paz aí. Movindo fora! Como pedido. Eu não fui morrer. É isso mesmo. O negócio é pilar. Hahahaha! É isso mesmo. Bomba relógio. Criaram justamente o cara que é Melino Caramba, mano Só porradão na cabeça Nossa senhora Aí ligou o overwatch O cara lá, beleza, vou ter que tirar aquele overwatch De lá Estou pronto Outro Caramba, agora é foda Mano, peraí Vou matar esse cara aqui Não, isso aqui eu vou matar meu amigo se eu quiser Matar ele aqui Beleza, morreu Amor Seu ordem Vengeance Com eu, meus irmãos Descobre 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 Vai atacar Vai atacar Gasta conta de pé Amor 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 Eu vou só ligar isso aqui, mano. Vou ligar o escudo. E meio que vou deixar que o cara venha pra cima de mim aqui. Vamos recarregar. Eu posso andar e atirar? Acho que não. Ah, não, 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 não. Ah, velho, que estupidez, velho. Matem, abominação! Beleza, eu tô preso. Cara, eu fiz uma merda agora, mano. Eu achei que eu pudesse recarregar e andar. Tá bom, beleza. Eu vou atirar em você daqui, filho da puta. Eu vou desbagaçar, maluco. Boa, mano. Acabou a missão. Caramba, mano. Fiz uma besteira, cara. Aqui. Tomara que alguém tenha um pato de nível. Alguém eu pôr de nível? Vamos lá, eu ganhei um Grimório, beleza. Ah... Porra, faltou um, mano. Faltou o médico. Tá, vamos lá. Tá, posso promover agora. Luz do Imperador, dano em área. Dano crítico. Não, não quero isso não, mano. Eu vou pegar isso aqui, luz do Imperador. Habilidade ganha mais um de área. Puts. Isso aqui é uma habilidade de dano em área que deixa o inimigo cego, cara. Olha, eu tô afim de pegar... Eu vou pegar isso aqui, mano. Beleza. Vamos confirmar a promoção. Expurgador. Vou dar o upgrade nisso aqui. Isso aqui é aquele que dá aquele teleporte, né? Eu quero que ele seja mais móvel. PD seria o ponto de... O que isso é PD? PD é o ponto de quê? O ponto de determinação. Poder psíquico. Não, não quero isso não. Eu queria que ele se movesse mais longe. Não, psicoprojédio também não. Teleport tem mais alcance. Eu troco de posição com o Cavaleiro. Isso aqui é bom. Volpe de teleporte. Esforço de teleporte. Nossa, ele tem coisas muito maneiras aqui, mano. Pera aí. Tá. Disparo de apoio parece ser interessante. Puts, não. Eu vou pegar coisas de teleporte. Vou pegar isso aqui. Não, PD eu não quero não. O golpe de teleporte parece ser bom. Vou pegar esses dois aqui. Acho que é isso, mano. Não tem mais ninguém. Vambora. Eles estão meio feridos, né? Vão ter que ficar uns dias feridos. Tá, vamos ver aqui. Tem mais uma missão aqui? Tem que ficar examinando pra fazer as missões? Ah, tem mais uma aqui. Irrebaixo, ganha dois Grimorios. Essas são três dias. É impossível alcançar essa missão a tempo. Entendi. Ah, entendi. Então vão ter missões que eu só não vou conseguir fazer. Vão ter missões que os planetas vão... Vão ter missões que eu só não posso chegar a tempo. Vão ter missões que eu só não posso chegar a tempo. nos lugares. Algúrium. É esse motor aqui. Daqui a quatro dias isso aqui termina. Aí a gente vai poder ir nas missões. Então mais longe. Mas é isso, mano. Tá terminando a necrops, a da criatura ali. Vamos ver o que que deu. Vamos ver o que deu. A gente vai conseguir para o que deu. Esta coragem é usou para transmitir o virus. É isso que eu sou sure. Mas isso veio para mim ser amadado, e não há mais de apoiamento. Existem como a liga. Para estudar como não posso entrar nessa época, tem que obter uma dessas coragem completamente intacta. Eu posso ensatifar os irmãos de tratamento. esses espéciens, bem-vindo. Por favor, assinem que eles preguem atenção. O Emperor luta a indolência. Vamos não o decepcionar. Este é o Inquisitor Cartha Vakir, do Ordo Malleus. Eu sou alumnus do Evixia Danica. Accesse code Clarion Magenta 11 17 21. I require immediate response from Titan. This is Grandmaster Vardan Kai responding, Inquisitor. This act borders on heresy. The screams of the astropaths you burned already reverberate through the warp. It is fortunate for you that I am prosecuting a campaign in the nearby Chimera system. I suggest you explain yourself, and quickly. Grandmaster, I have commandeered the baleful edict. We face- You have seized a Grey Knight strike cruiser. As is my right. I have foreseen dire omens for this sector. Already Nurgle's poxwalkers roam free. Oh, indeed. I'm surprised an agent of your pedigree is not equipped to deal with such lesser threats of chaos. Agravain, perhaps you can clear up this nonsense for me. My lord, he fell in battle during our last campaign against the Cadium cult. We had been returning to Titan for repairs when this Inquisitor intervened. Ah, Brother Ektar, that is sorry news. I trust, then, that you have appointed one of our brothers to act in his stead. Well, speak up then, Commander. What say you to this Inquisitor's story? Let's talk about the sement of proliferation. Intriguing. However, the galaxy is full of unsolved mysteries. I am confident these poxwalkers are the symptom of a much greater cancer. I only need a little time to conduct further research. Very well. I am not in the habit of second guessing those under my command. That is, until given a good reason. I will leave the baleful edict in your care. You have my thanks, Grandmaster. But there is yet another reason I desire to speak. As steward of the Armory of Titan, I had hoped you could release further assistance. Don't thank me yet. I will give you 60 Turtaean solar days to prove this threat warrants the deployment of an entire Strike Force. Battle worn as it is, Strike Force Syphos could be put to good use in several campaigns across the galaxy. Any further requisition from my arsenal will have to be earned. But aye. Aye, Amber. After each Grandmaster's report, you can spend your requisition to unlock and upgrade armor slots. Oh, loco. Beleza. The resource slot gives you access to the new knight reinforcements, servitors, grimoires and other resources at the end of a mission. I have 7, man. Requisição de Cavaleiro. Aumenta a chance de recrutar Cavaleiros Cinzentos de Rank Inicial mais alto. Outros ficam disponíveis por meio da recompensa de missão em Rodízio. Titano garante que Cavaleiros de Classe específicas estarão disponíveis. You can only unlock or upgrade each slot once per report. Slot upgrades increase your chance of accessing more and better equipment and resources. já é,ues... Acho que não tem atenção. Certo, eu vou tirar este aqui... Eu não quero esse aqui de Cavaleiro. Corpo a corpo, armadura... Equipamento bélico... Eu vou pegar o de longo alcance. Corpo a corpo... Pera, dá pra dar upgrade? ... Como é que eu dou upgrade em rank Não dá Tá, vamos pegar isso aqui Vamos pegar esses três Longo alcance é Corpo a corp e armadura Eu quero itens melhores Beleza, seus pedidos e requisições São do seu agrado Beleza, tá no meu agrado Projeto de pesquisa concluído A necropsia do infestado Dentro da carcaça Ah, aqui é o negócio da semente Dá pra falar com ela, né Mas vamos vir aqui rapidão No nosso No nosso quartel Eu posso recrutar Não, eu tô sem, eu tô sem, mano Não posso recrutar, tô sem Tá, vamos ver os equipamentos aqui A gente liberou o equipamento melhor Não, não liberou o equipamento melhor Mas ele tem incineiro Olha, ele tem um lança-chamas, né Não, vamos deixar desse jeito aqui Vamos conversar com a Vakir O que é que ela fala Nós ambos temos trabalho para fazer O que você precisa? Quer dizer que a persilência se espalha por meio de sementes? Não é tão simples Hum, a doença prolifera Tá, beleza Quem quiser ler, pausa o vídeo A semente de amostra que coletamos foi destruída Eu preciso de as cenas intactas para um estudante Ah, beleza Se precisar Não é seu primeiro encontro com o Cris da Distorção? Os Grey Knights e a Inquisição Eles têm trabalhado juntos Desde os primeiros dias de nossos ordens Beleza, estamos de igual para igual na empreitada? Nós todos temos nosso próprio papel de jogar Como parceiros Sim, parceiros na minha missão Posso lhe confiar a vida dos meus irmãos? Sabem que eu não vou sacrificar os seus homens Se a necessidade é grande Ok Se precisar Sim, você tem o suficiente de meu tempo Ela não é muito confiável, né? Infelizmente Ela tem seus próprios interesses Eu não tenho coisas para pesquisar ainda Eu vou ter que falar com outra Comandante, deixe-nos ser eficientes Ao menos podemos nos livrar do cadáver do fiestante Uma coisa orgânica não feita o meu navio Beleza Afirmativo Qual a situação dos esforços de reconstrução? As espíritas das máquinas são semelhantes Beleza Afirmativo A interação está terminada Vamos dar upgrade no que a gente precisa Para poder Ir de um lugar para o outro, né? Quer dizer Isso aqui vai fazer com que a gente consiga Viajar para mais longe Vamos falar com... Ah, tem um arsenal aqui Ah tá, vai levar 60 dias Isso aqui aumenta a chance de recompensa, então Na missão Pode vir Você acha da reação do grande mestre Khaim? Inquisidora Enquanto uma violação do protocolo de comunicação Enquanto a semente Arcanes como católicos para a corrupção É um pouco mais novidade para nós, knights do Titan O grande mestre vai pesquisar nosso valor para esta campanha Por que convocar a força de ataque? Talvez tenha algum pedaço para este puzzle que ainda não vemos Beleza O que é melhor que te ajude, comandante Domina no net e parece fora do eixo Tecnopadres e Tecnomadres É o nome daquela que cuida da nossa nave, né? Ela é uma Tecnomadre Há alguma dúvida em relação a ela? Você luta com uma desconfiança em relação a ela? Sua competência é sem dúvida O grande mestre supremo se não faz dela Ah Ela é bem antiga mesmo É, vambora Não tem nada para pesquisar aqui, mano Ah, tem como pesquisar sim Vamos lá A pestilência Envolve mundos que contaminam plasma Tá, vamos pegar aqui desse lado aqui Eu desbloqueio o sistema, estratagemas e mercúrio Aqui eu desbloqueio o que? Menos 2 de corrupção no sistema? Não Vou pegar esse aqui Vambora Vamos ver se a gente faz uma missão por aqui Ué, não tem missão para fazer aqui? Talvez tenha nesse planeta aqui Ok Ah, tem uma nova atividade aqui Aqui vai dar para a gente fazer as duas Mas vamos vir aqui primeiro Beleza, a gente reparou a nave O que mais a gente pode dar de upgrade aqui nela? Tem mais o que fazer aqui Já está tudo com o que mais a gente pode dar de upgrade aqui? Já está tudo com upgrade, mano Já está tudo com upgrade aqui, pô A nave está toda rep... Ah, tem como aprimorar Beleza Capacidade de rank de recruta Ah, deixa eu pensar aqui É a torre de plasma Vamos pegar o quartel Vamos pegar o quartel Vamos demorar o quartel Vou levar uns 12 dias Ok, vamos ver Ah Beleza, somente o tempo da missão, então Legal Ah não Não, não vale a pena Tem que ser em sistemas adjacentes Tinha que ser aqui, no caso É, tem que ser aqui Vamos fazer Isso aumenta o tempo das missões Pronto, agora toda missão que eu fizer aqui vai durar mais tempo Bacana, mano Bacana, bacana, bacana Bacana, 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 bacana Cara, essa é uma missão de nível baixo Feito glorioso Venha essa missão se sofrer ferimento crítico Elimine todos os portadores de semente Cara, vamos fazer essa missão Acessa o arsenal Vambora Vai Aí, chegamos Ahn, arma corpo a corpo de grau 1 Beleza Vambora Vamos dar início a nossa missão Glórias Ok, eu acho que esse aqui é muito difícil Densa sem sofrer nenhum ferimento crítico Puta merda, mano Acho que eu vou deixar isso aqui, né Vambora Vambora, mano Vai aumentar a recompensa que a gente recebe, né Acho que não tem muito o que pegar aqui, né Seguindo Deixa eu dar uma olhada no OBS Ver se ele não vai me trollar Bom, OBS tá normal Vamos lá, mano Vamos fazer essa missão 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 A prognosticas A prognosticas A augurada A rampante outbreak Of the bloom Following a battle Underway Our goal, commander Is a rapid Intervention And strike Extract Or destroy The foul seeds Below Before they take root Commander Your brethren Must recover One of these seeds From a living host I have trained Your warriors To focus Their senses If they perform A precision strike In hand-to-hand Combat They should be able To locate And extract Any seed Present Within the foe Ok Galera É o seguinte Já meio que passou Do tempo E eu vou encerrar Esse vídeo Aqui Mas eu volto Eu volto Com mais gameplay Desse jogo Ao meio dia Beleza? Falou E eu vou encerrar E eu vou encerrar